Esse filme aqui, e aí você me pergunta, mas que histórias são essas, Lucas? São principalmente coisas que aconteceram entre a protagonista do filme The Birds, a Tim Henry, com o Alfred Hitchcock, porque ela afirmava que o cara era obcecado por ela. E se você nunca assistiu essa obra, Os Pássaros, e não sabe nem do que se trata, vale a gente relembrar rapidamente, porque esse filme foi revolucionário para o cinema. Tá, imagine você, em 1963, uma época em que não se via muito filmes de animais atacando pessoas, né? E esse filme foi, inclusive, indicado a Oscar de Melhores Efeitos Especiais, porque você tem ali um verdadeiro exército de pássaros, a gente tá falando de...